E agora boa notícia para a economia catarinense. O Estado bateu mais um recorde nas exportações mensais da carne suína. Em março, Santa Catarina exportou mais de 55 toneladas da carne, cerca de 36% a mais do que no mês de fevereiro. Já em comparação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 48%. Com as exportações de março, o Estado faturou mais de 130 milhões de dólares, o maior valor já registrado desde 1997. Os números são divulgados pelo Ministério da Economia.